Oi, meu nome é Mariana, eu sou médica de família e vim conversar hoje com a população de Nova Prata, Vila Flores, André da Rocha, para que por favor acatem a orientação de isolamento domiciliar. Essa é a forma mais eficiente de a gente conter a pandemia do coronavírus e por favor usem com sabedoria os sistemas de saúde, evitem procurar o pronto atendimento por sintomas que não sejam de gravidade, nesse momento falta de ar. Todas as outras coisas que forem leves não busquem o plantão, não sobrecarreguem as equipes. Pessoal, para quem estiver se sentindo gripado em casa, a primeira coisa é manter a calma. Receita da vovó, hidratação, chazinho, remédios comuns que quase todo mundo tem em casa, se não for alérgico, parastamol, dipirona, né, e se tranquilizar, porque a gente às vezes cria o que não existe pelo receio. Então, se observar, se tem termômetro médio de temperatura, mas não sai correndo para o plantão, não sai correndo para o posto, mantenha a calma, porque a maior parte das pessoas vai passar como muitos registrados já passaram, né, simplesmente vai passar.